Uou! Eu sou o Dr. Érico Brasil, cirurgião plástica. E o tema de hoje será Quem fez a abdominoplastia? Pode engravidar depois da cirurgia? Uma dúvida muito comum entre as pacientes que estão à procura de fazer uma abdominoplastia é se elas engravidarem após a cirurgia, se vai ter algum problema. A primeira coisa que eu tenho pra falar é como é que funciona a cirurgia da abdominoplastia. Na abdominoplastia, o que a gente faz é retirar o excesso de pele, flacidez e estrias que a paciente tem aqui na região da barriga, principalmente na região abaixo do umbigo. Além disso, quando a mulher engorda ou quando ela é engravida, os músculos retabdominais se afastam. É a chamada diastase dos retabdominais. E nessa cirurgia a gente junta esses músculos, corrigindo essa diastase. Então muitas mulheres têm dúvida. Doutor, já que o senhor vai corrigir essa diastase, meu abdômen vai ficar chapado, vou ficar com aquela cinturinha. Se eu engravidar, vai ter algum problema pro bebê? A resposta é não, não vai ter nenhum problema. Por quê? Porque o ultra cresce devagarinho. Então ele vai crescendo e vai empurrando novamente esses músculos. E aí vai ter o crescimento normal do seu ultra, do seu bebê. Não tem problema nenhum você engravidar. O que acontece se você engravidar após a abdominoplastia, é você perder o resultado da sua cirurgia. Por quê? Porque os músculos vão afastar novamente, a pele vai esticar novamente, provavelmente você vai ter estrias novamente. Vai ficar com excesso de pele. Então você vai precisar fazer uma nova abdominoplastia após você engravidar. Tá bom? Então o que a gente recomenda é que você tenha os seus filhos, com a quantidade de filhos que você deseja. E após você ter a quantidade de filhos que você deseja, a gente faz a abdominoplastia com leipiscultura. Mas para aquelas pacientes que não querem esperar, que já estão com autoestima baixa, que estão com confiança lá embaixo, e precisam realmente fazer a cirurgia de abdominoplastia, para poder mudar de vida e ter confiança, autoestima, a gente indica-se em fazer logo, porque a vida também é hoje. Você não sabe nem se vai engravidar na frente, se você vai conseguir engravidar. Então para esse tipo de paciente, a gente vai indicar a cirurgia para fazer logo. Mas em geral, a gente recomenda que as mulheres esperem, elas terem a quantidade de filhos que elas querem, para depois a gente indicar a cirurgia. Se você fez uma abdominoplastia e tem receio de ter algum problema com sua saúde, ou com a saúde do bebê, após a cirurgia, não se preocupe, que você não vai ter nenhum problema nem com sua saúde, nem com a saúde do bebê. O que vai acontecer é apenas que você vai perder o resultado da sua cirurgia. E aí você vai precisar depois de uma nova cirurgia plástica, após você ter o seu bebê. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos. E eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, está aqui. E aí 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 E aí